Estamos agora no Vale da Palmeira atendendo a população. Essa demanda chegou através do WhatsApp do Alerta Cidadão e nós viemos aqui verificar o problema e a dificuldade que a população tem enfrentado. Eu estou aqui com a senhora... Glaucia. Dona Glaucia. Dona Glaucia enviou a solicitação aqui. Não é isso, dona Glaucia? Sim. Fala pra gente, como é que é a situação aqui? Você estava falando sobre transporte público. Não tem ônibus aqui, é um final de mundo, tem várias empresas, mas não tem um ônibus, não tem uma cabine para as pessoas se abrigarem. Está chovendo, o pessoal fica na chuva, enfim. E eu gostaria muito que colocassem uma cabine aqui, de conta de ônibus, mas os ônibus são muito ruins, é complicado o ônibus aqui também. Dona Glaucia, de quanto em quantas horas ou de quanto em quantos minutos o ônibus vem aqui no Vale das Palmeiras? Ah, em hora em hora. E olha lá, às vezes atrasa mais. Isso durante a semana? A semana, todos os dias. E no final de semana? É, no final de semana eu não sei, mas nos dias de semana é direto. Durante a semana, então, os ônibus aqui é de hora em hora? É hora em hora. Então, você ia dizer, se a senhora perdeu o ônibus aqui agora... Já era, tem que ir andando. Ou então tem que esperar mais uma hora. Isso, ou andando. Eita, que situação complicada. São demandas que nós vamos enviar para a Secretaria de Mobilidade Urbana. Alô, Secretária de Mobilidade Urbana. Bairro Vale da Palmeiras está precisando aqui, ponto de ônibus, cobertura. Ônibus circulam aqui de hora em hora. Vamos atender a população. É o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas, junto com o Alerta Cidadão. Porque no Alerta Cidadão, o povo é o patrão.